Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro e eu resolvi começar um vlog pra vocês. Essa semana eu acho que vou fazer algumas coisas um pouco diferentes, então eu resolvi compartilhar e como sempre eu digo, espero que vocês gostem. Bom, eu estou aqui em casa, como vocês estão vendo, eu estou mais arrumadinha, maquiada, porque hoje eu saí, hoje eu tive uma consulta médica. Aí eu voltei pra casa, almocei e aí eu pensei, ah, eu nem vou tomar banho, nem vou tirar maquiagem, né, vou aproveitar que eu já estou toda montada, né, e vou gravar dois vídeos pra vocês. Um é de comprinhas pra casa e recebidos, pois é, gente, tô chique, agora eu também tenho recebidos. Eu tenho uma caixa postal agora, né, e vou mostrar pra vocês o que eu recebi. E o outro vídeo é um vídeo em parceria aqui no canal, acho que vai ser bem legal. Então vamos lá, gente, eu vou gravar lá na cozinha, porque na cozinha atualmente é o melhor lugar, assim, falando de iluminação, sabe? É o melhor lugar pra eu gravar. E como são coisas de casa, de cozinha e tal, então combina, né, porque eu acho que não combina eu falar de maquiagem aqui na cozinha. Mas como é coisas de casa, aí tá tudo bem, né, tudo certo. E aí eu resolvi começar o vlog, eu tô aqui mexendo no tripé, tá? Eu resolvi começar o vlog porque eu tô gostando muito de gravar vlog, porque a interação é maior, sabe? Vocês comentam bastante, gostam, curte bastante. E eu gosto também daquela troca de ideias, né? Eu mostro o meu dia a dia, as coisas que eu faço e vocês também me dão dicas, então é bem legal isso. Então, de vez em quando eu vou estar gravando vlog sim, tá? E então, gente, eu vou arrumar as coisas aqui na cozinha. Hoje eu tô aqui regulando o meu tripé na minha altura. Tá aqui, ó, tá vendo? O tripé. Aí eu vou gravar os vídeos. E daqui a pouco eu volto. Gente, terminei de gravar os dois vídeos. E como vocês estão vendo aí, né, eu já tô com outra roupa que eu faço assim. Eu gravo um vídeo, né, com uma blusinha. E aí o segundo vídeo eu só troco a parte de cima do look. Aproveita tudo o resto, né, da maquiagem e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês a bagunça que ficou aqui em casa. Aqui na cozinha agora, né? Aí, gente, tá assim, ó. Eu coloquei essa mesinha aqui pra me ajudar, pra me apoiar as coisas e ir mostrando pra vocês. Até mostrei essa Tupperware aqui, ó. Esses potes, né, da Tupperware que eu comprei. Eles encaixam um no outro, ó. Tá vendo? Que não solta. Bem legal, né? Bem bacana. Mostrei pra vocês. Ali a caixinha dos recebidos, os potes que eu mostrei, o outro aqui. E esses aqui que eu coloquei em cima da pia, porque eu vou lavar agora pra guardar. E aí eu vou dar uma ajeitada nessa gaveta aqui de utensílio. Você tá vendo? Porque tá enganchando, sabe, na hora de abrir. E eu vou guardar essa peneira aqui. E aí, uma última comprinha, ó. Comprei ontem esse fuê aqui. Porque eu tinha dois e quebrou. Também já tava, ó, já velhinho já, né? E também não era grande coisa, assim. Agora esse aqui já é de uma qualidade bem melhor. Esse aqui não amassa, tá vendo? Ó, até aperta assim, ó. Ele não amassa, porque ele é bem firme. Aí eu comprei ontem, eu vou guardar aqui em alguma gaveta, gente. Então é isso, tá, gente? Eu vou arrumar tudo por aqui e daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltei. O Alexandre está aqui. Eu estou com o meu Masterchef, Alexandre. E ele vai fazer um lanche pra gente. Conta aí, amor. Vai ser só um simples pão com ovo, mas bem feito, bem trabalhado. É, ele sabe ficar ovo. Isso, ele sabe. É, só os tapetes de casa aqui que dizem um pouquinho o contrário, mas a gente sabe disso. Filma o tapete. Ah, é verdade. Filma o tapete, deixa eu... Filma o tapete aqui. A gente tá o tapete, ó. Aí, gente, o tapetinho de cozinha. Só sei fritar ovo, não insista. Bom, é isso aí, né, gente? O recado foi dado pro tapete. Espero que vocês gostem. Então, gente, agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês de um pão com ovo. Aqui, ó, a frigideira já aquecida. O pãozinho francês já cortado. Aí, gente, já ficou pronto o primeiro sanduíche. Gente, voltei. Agora já é de noite. E eu tô fazendo aqui, preparando a janta. É uma coisa bem simples. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou fazer essa coxinha da asa aqui que eu comprei hoje. Já tá temperada. E eu vou fazer aqui na air fryer. Que é bem mais prático. E aqui está já a salada lavadinha. Que já eu já deixo pra de noite. Com cenoura ralada, tomatinho, cereja e tal. E alface. Que eu vou temperar. E aí eu vou colocar aqui na minha saladeira. E esse vai ser o meu jantar. Então, gente, já coloquei o frango na air fryer. Eu coloquei oito pedaços. E ainda sobrou esse aqui pra depois. Tem gente que já me perguntou sobre a air fryer e tal. Pra me falar a minha opinião. E a minha opinião é a seguinte, gente. Ela é ótima, maravilhosa, mas pra certos alimentos. Por exemplo, frango, costelinha de porco. É muito bom. Porque parece, né? Dá aquela aparência de frito, mas sem óleo, né? E ainda escorre a gordura pra debaixo da gradinha, né? Mas tem certas coisas que não fica. Não fica igual a uma fritura com óleo. Por exemplo, batata frita. Eu já fiz aqui várias e várias vezes. E eu gosto, e eu como e tal. Mas falar que fica igual, eu acho que não fica. Tá? Então, essas minhas considerações. Mas eu acho ótimo. Além de fazer fritura também, sem óleo, né? A air fryer, ela assa algumas coisas bem mais fáceis. Por exemplo, eu faço omelete aqui. Às vezes, eu já fiz várias e várias vezes pão de queijo, né? Aqueles congelados, você coloca na air fryer e rapidinho já fica pronto. Se eu não precisa esquentar o forno e tal, e etc. Então, ela tem bastante utilidade, sim. Quem estiver pensando em comprar, eu acho que sim, que vale a pena. Mas, pra algumas coisas, não fica igual uma fritura com óleo. Mas, fica gostoso. Dá pra comer, entendeu? Então, é isso aí, gente. Agora, eu vou colocar aqui. Pra... Pra começar, né? Fazer o frango. Porque o frango é mais demorado, né? Leva uns 20, 25 minutos até. E aí, enquanto... Faz o frango aqui, eu vou fazendo outras coisas. Oi, pessoal. Voltei. Hoje é outro dia. Hoje é 15 de dezembro. E agora é umas 7 da noite por aí. E eu estou saindo pra jantar. Porque hoje nós comemoramos 4 anos de casados. E então, a gente vai dar uma volta no shopping daqui de perto mesmo. No shopping da Grande Aviana. E aí, de lá, nós vamos jantar naquele restaurante que eu já mostrei pra vocês. Acho que umas duas vezes. Que é o Dom Camilo. Que é um restaurante de massas. E hoje, aqui, né? Em São Paulo, esfriou. Então, eu acho que massas é uma boa pedida, né? Pra hoje. E é isso aí, gente. Aí, eu vim aqui, né? Pra bater um papo com vocês. Não filmei nada durante o dia. Porque hoje foi bem corrido e tal. Que eu fiquei editando vídeos também. E eu vou mostrar pra vocês a maquiagem, né? Como vocês estão vendo, aquela maquiagem minha clássica, né? Que é um esfumado. E aí, eu marco com sombra escura. É que eu tô olhando pra cá, gente. Pra mostrar pra vocês, tá? Pra me ver se tá filmando. Então, aí eu marco aqui, ó. Com sombra escura. Rente aos cílios. E foi só isso. É, apliquei até um pouco só de máscara de cílios. Porque hoje eu tô com uma alergia no meu olho esquerdo. E não tá dando pra ver aí. Mas tá bem inchado. Então, eu não quis, né? Abusar muito. Eu só passei um pouco, assim, pra disfarçar. E aí, a pele, né? Básica, normal. E um batom bonito. Eu gosto mais, assim, de usar batons diferentes, sabe? Esse aqui é um rosa. Bem, assim, escuro. Pra mim, é fechado, né? Nos meus lábios. E esse aqui é o Flat Out Fabulous da MAC. E agora eu vou lá no closet. Que eu vou mostrar pra vocês o look. Então, gente. Hoje eu vou começar pelos sapatos. Não reparem, eu não fiz as unhas. E teve uma menina que falou pra mim que eu mostro o look e esqueço do sapato. E é verdade. Aí, eu já lembrei, ó. Eu já tô mostrando o sapato pra vocês. É esse aqui. Ele é um laranja, assim, meio queimado, assim, tipo cor de terra. E é da Arezzo. Então, gente. Esse aqui é o look. Não vai dar pra ver direito a cor aí. É uma camisa azul, assim, bem escuro. E ela é da Rubinela. E ela tem esses detalhes aqui, ó. Na gola, tá vendo? E amarra aqui. Gosto bastante, né, gente? De coisas diferentes, assim. Já falei até pra vocês algumas vezes. E aí, é uma camisa normal e uma calça jeans. A bolsa, essa daqui, uma preta. Eu adoro bolsa com correntes. Os acessórios. Essa pulseira aqui, da Swarovski. Combinando com o meu brinco. E um relógio. E é isso aí, gente. Aí, eu vou levar um casaco, né? Porque tá esfriando e mais tarde, com certeza, vai fazer mais frio. Um casaco normal, básico. E é isso aí, gente. Se der, eu filmo um pouquinho lá pra vocês. E aí, gente. Oi, gente. Eu tô agora na livraria Saraiva. E a gente veio dar uma olhada nos livros. E eu até encomendei um DVD. Tô esperando o Alexandre pagar ali. E daqui a pouco a gente vai estar indo jantar. Então, gente. Nós chegamos aqui no Dom Camilo. E nós estamos esperando chegar o suco, né? Os dois sucos de limão. Aí, já chegou a entradinha aqui. Que é o Prozinho. E aí, aqui, como eu falei pra vocês, é o Rodízio de Massa. E o Alexandre vai mostrar um pouquinho do ambiente pra vocês. Pessoal, agora a gente tá começando o Rodízio com o macarrão à carbonara. E agora, gente, a segunda massa, que é a lasanha bolognisa. E aí, gente. Agora veio o nhoque ao molho de tomate. Ao suco. E aí, pessoal, agora chegou aqui o Parpardelli com tomate e raspas de limão siciliano. É isso aí. Hã? Pra finalizar. Nhoque cinco queijo, gente. Sim. Nhoque até grande. É, já falei de uma vez. Então, gente, pra finalizar o Rodízio, Aqui tem um canelone rechado com carne e com molho cinco queijos. E um pouquinho de nhoque cinco queijos também. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Eu fui na academia e eu ainda estou aqui no shopping. Porque hoje eu almocei aqui mesmo. Então, eu fui no Viena. E aí, eu almocei aqui mesmo. E foi que daqui eu vou sair fazer algumas coisas, né? Então, não compensava eu voltar pra casa. Estou agora no lugar, né? De um material de construção pra fazer uns orçamentos. E se der, eu mostro aqui pra vocês. Vou acumular. Pessoal, o Alexandre tá aqui comigo. Dá um oi aí pras meninas, amor. Oi, meninas. E antes da gente ir lá, Pra casa de material de construção, A gente vai tomar um cafezinho. Porque cafezinho depois do almoço é lei. E antes da gente ir lá, Nós estamos agora no Leroy Merlin. E é cada coisa linda. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Oi, gente. Voltei. Hoje já é sábado. E já são quase uma da tarde já. Eu já almocei. Eu não gravei nada depois de ontem, né? No Leroy Merlin, porque eu tava muito cansada. Eu cheguei em casa quase sete da noite. E aí eu só tomei um banho e fiquei descansando, né? Não fiz nada de diferente. E hoje eu tive que fazer algumas coisas aqui em casa, né? Normal, rotina normal de dona de casa. Eu já almocei. E o que eu queria falar, né? Um pouquinho com vocês é que, como vocês viram aí, né? A gente foi no Leroy Merlin. Depois do Leroy Merlin eu fui na Cone Base também. A gente tava fazendo vários orçamentos, né? Porque a gente quer dar uma reforma aqui em casa. E é isso, gente. E hoje eu já fiz o orçamento, né? Com o mestre de obras, que é meu tio. E ele vai fazer. E o que a gente vai fazer agora de início, a gente vai trocar o piso de casa, né? Da sala. Dos dois quartos, né? Aqui um é quarto, é o meu quarto. E o outro é o closet. Aí tem o corredor, né? Da casa. E tem um outro ambiente que a gente usa como escritório e tal. Mas ele também é quarto, né? Que até um dia, futuramente, será quarto de criança. E então, aí a gente tá trocando, né? A gente vai trocar o piso. Atualmente é uma ardosa e eu não estava contente, né? Não que é feio, né, gente? A ardosa é muito usado por aí e tal. Mas eu não gosto da ardosa pra dentro de casa, né? Eu queria um piso mesmo. E aí eu já escolhi. A gente comprou um porcelanato bem bonito. Tô muito feliz. E depois eu vou mostrando pra vocês, né? Quando estiver tudo pronto e tal. E eu ainda vou a segunda-feira que eu quero escolher os detalhes, né? A questão de rodapé, essas coisas. E também, para o ano que vem, eu vou dar uma reforma aqui na cozinha. Finalmente! Eu tô bem animada com isso, né? E o piso e os azulejos eu já comprei. Então, agora é só colocar, instalar, né? E aí o que eu vou mexer é a questão de pia, que eu quero trocar, gabinete, essas coisas. Mas a questão da cozinha, essa reforma na cozinha, é mais pra frente, né? Porque primeiro eu vou comprando as coisas. Aí quando eu tiver tudo, que aí a gente começa a reformar. Mas por enquanto, né? O dia imediato, assim, é o piso da casa. E é isso aí, gente. Gente, agora, né, eu acabei de almoçar e tá o sol. Tá vendo? Hoje abriu o sol. E esses já estavam fazendo frio e tal. Hoje eu tô ficando amarela do sol. Aí aproveitando o sol, ó, tá secando os tapetes. Tem tapete pra lá e tem edredom também. Uma coisa que eu também quero comprar futuramente é uma máquina, uma secadora. Essa aí também tá incluso, sabe, na minha lista, minha wish list. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como estão as plantas aqui em casa. Elas estão bem bonitas. Todo mundo que vem aqui em casa relogia. E eu confesso que eu não sei cuidar de planta, gente. Ela só tá aqui no vaso e eu molho e acabou. O resto eu não faço nada. Às vezes eu tiro, né, alguma folhinha seca, essas coisas. Mas falar que eu ligo, que eu super cuido, é mentira. Eu não sei cuidar não, gente. Mas estão bonitas. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó. Eu tenho essa aqui, ó. Tá até florida, né. E eu não sei o nome dessa flor, gente. Como eu disse, eu sou péssima. Olha, tá bem verdinho, né. Ainda mais que choveu. Parece que quando chove, as plantas ficam ainda mais bonitas. Ficam ainda mais verdinhas, né. Aí eu tenho esses dois aqui. Esses dois vasos, tá vendo? Esse aqui tá bem grande. Esse aqui também, ó. Aí eu tenho esse aqui, que tá no muro, ó. Esse vasinho, tá vendo? Aí que tá... O sol tá atrapalhando, né, um pouco. Mas então, esse aqui tá... Até... Tá crescendo, tá vendo? Tá até começando a cair. E do lado de cá, é isso. Então, pessoal, agora eu estou aqui, né, com o maridão. E nós vamos curtir a nossa tarde de sábado. Eu provavelmente vou fazer a unha e assistir alguma série. E ele já tá aqui jogando o jogo aqui. Aí, Emma, mostra pra gente o seu jogo. Esse é o... O Star Wars. O Star Wars, é. Gente, voltei. Agora já é de noite. Oito horas. E acabei que eu nem fiz a unha, olha. Eu só tirei o esmalte. Acho que eu vou fazer daqui a pouco. Mais tarde. E eu tô aqui na cozinha. É que eu tô fazendo um lanche pra gente. Já que hoje é sábado. E aí a gente come alguma coisa diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer uma torta fria. Comprei o pão. Já cortadinho pra isso. Aí eu comprei dois pacotes, né. Não sei se vai usar tudo. Ainda não sei. Então, os ingredientes na frigideira. E é isso aí, gente. E agora eu vou cortar a cebola. E essa semana passada eu comprei um negócio que serve pra cortar a cebola. E eu vou mostrar pra vocês. Comprei nessas lojas que vende coisas xing-ling, sabe. Baratinho. Então. O produto é esse daqui. Talvez vocês já viram por aí. É que é novidade pra mim, tá. Então, gente. Então, gente. Vamos lá. Diz pra cortar assim a cebola, ó. Em rodela. Então, a gente pega o negócio aqui, né. E pressiona. E pressiona, ó. Em cima da rodela. Deixa eu tirar esses aqui do lado, gente. Porque é difícil, sabe. Gravar e fazer ao mesmo tempo. Então. Tá vendo que ele tem uma mola? Ó. E aí eu vou girando aqui, né. Fazendo assim. E girando ele. Tcharam! Olha aí, gente. Não é que funciona? Eu já tinha usado ele uma vez, já. Essa é a segunda. Então, gente. Mas sem a câmera na mão, eu faço rapidinho, sabe. Tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como que é. Olha, gente. Que legal. E assim acaba o choro, né. Por cortar a cebola. Teve o vídeo da torta de atum. Eu tava com o olho meio vermelho. Porque eu cortei a cebola, sabe. Eu fiquei com o olho tudo vermelho, lacrimejando. Eu vou mostrar rapidinho o que eu vou fazer agora. Eu já piquei toda a cebola. E eu vou colocar aqui pra refogar a cebola com azeite. E aí, depois que refogar a cebola, eu vou colocar esse peito de frango já cozido. Tá vendo? Porque eu já compro assim, já. O peito de frango desfiado e já temperado. Só que o tempero dele é meio leve, sabe. Então, eu vou colocar um pouquinho de sal. E aí, eu vou colocar o frango lá na frigideira. Vou colocar a salsinha, um pouquinho de sal. Aí, eu acho que eu vou colocar pimentão também, ó. Que tá congelado, tá vendo? Vou colocar um pouquinho, porque eu gosto. E eu vou colocar também um pouco de milho. E aí, gente, é isso que eu vou fazer por enquanto. Então, gente, eu acabei aqui de fazer o recheio, né. Como eu disse pra vocês, repetindo, né. Eu piquei a cebola, refoguei no azeite, acrescentei o frango. E aí, eu deixei ele feitar um pouquinho, né. E aí, eu fui acrescentando o cheiro verde, o milho e o molho. Esse aqui que eu usei, esse molho pronto aqui, de tomate. Pro frango não ficar muito branco, sabe. Pra tá essa cor. E aí, ficou assim, gente. Eu já desliguei aqui, já... Aliás, já apaguei o fogo, né. E agora, eu vou preparar aqui o pão. Gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o pão. E molhar ele aqui, nessa mistura. Nessa mistura aqui, tem duas caixinhas de creme de leite. Mais meia caixinha de leite. Você vai acrescentando o leite, até o creme de leite ficar bem líquido. E aí, eu vou molhando, né. As fatias de pão. Nessa mistura. E vou começar a fazer uma camada de pão aqui. Aí, feito a camada de pão. Eu vou passar uma camada de maionese por cima do pão. E aí, depois disso, eu vou colocar o recheio. E assim sucessivamente. E aí, depois, eu vou passar a camada de maionese por cima do pão. E aí, depois, eu vou passar a camada de maionese por cima do pão. E aí, depois, eu vou passar a camada de maionese por cima do pão. E aí, depois, eu vou colocar tudo aqui e lavar essa louça. Aí, gente. Ficou pronto. E eu cobri com batata palha por cima. E coloquei alguns tomatinhos cerejas. E agora, o Alexandre tá cortando aqui pra gente. Eu montei a mesa assim com jogo americano. Com esse prato, esses talheres e a taça. Olha aí, gente. Vamos ver como ficou por dentro as camadas. Ficou certinho, separadinho. Certinho. O pessoal, o Alexandre vai provar. Vamos ver se tá bom. Entrar embaixo da mesa? Não, não precisa tanto. Ótimo. Gostoso? Delicioso. Oi, gente. Já é domingo. E como vocês estão vendo aí a claridade no vídeo, né? Hoje tá bem sol. Tá bem solarado, né? Tá bem quente o dia hoje. E a gente tá saindo pra almoçar agora. A gente vai conhecer um restaurante que abriu há pouco tempo. É um restaurante japonês. É com sistema de rodízio. E é isso aí, gente. E eu fiz a unha, ó. A noite. Deixa eu arrumar aqui o anel. E eu escolhi esse tom aqui, ó. De rosa. E eu fiz uma filha única, tá vendo? Esse rosa aqui é o Poderosa, da Ana Hickman. E essa filha única aqui também é da Ana Hickman. Do esmalte Ana Hickman. Que chama Extravaganza. Então, gente. Como está quente hoje, eu coloquei um vestido. Um vestido azul. E eu tô com o cabelo solto, né? Como sempre. O colar, eu coloquei esse daqui. Que é um que eu comprei em gramado. Na última viagem. Pulseira My Gloss. Anéisinhos delicados. Xing Ling. E o relógio branco. E aquela minha bolsa da Arezzo. O sapato é esse daqui. Opa. Esse daqui, ó. Que é da Corello. Que eu tenho até bastante tempo também, gente. Voltei. Agora já é domingo de noite. E eu coloquei a máquina aqui num copo maior, né? Porque ela é muito pesada pra mim ficar segurando assim, sabe? Então, gente. Antes de finalizar esse vlog. Eu quero mandar três beijinhos. E hoje eu olhei os meus últimos vídeos. E vi quem tava pedindo beijo, né? Porque com essa correria. E também porque aumentou a quantidade de comentários. Eu acabei me perdendo um pouco. Eu esqueci de anotar, né? De fazer a listinha. Então, eu acabei me perdendo. Então, se ficar faltando alguém, me perdoa. Não leve pro lado pessoal, tá bem? É que eu acabei esquecendo mesmo de fazer a lista. Então, gente. Dessa vez eu vou mandar três beijinhos. O primeiro é pra Francisca Feitosa. Um beijo pra você, Fran. Obrigada pelo carinho. O outro beijo vai pra Joyce Pinheiro. Então, um beijão pra você, Joyce. E a Joyce pediu pra mim mandar beijo pro filhinho dela, Davi. Então, beijinho pra você, Davi. E por último, eu vou mandar um beijo pra Eduarda de Jesus Souza Silva. Um beijão pra você, querida. Eu quero aproveitar esse vlog também pra desejar pra vocês um Feliz Natal. Porque eu acho que essa semana agora, né? Que é véspera de Natal. Eu não vou conseguir gravar, né? Porque a gente já tá na correria. A gente precisa fazer as compras. Precisa preparar lá a chácara e tal, né? Então, talvez eu não vou conseguir gravar. Então, eu já quero desejar um Feliz Natal pra vocês aqui mesmo nesse vídeo, tá? Que vocês não se esqueçam do verdadeiro significado do Natal, que é Jesus. Que Ele abençoe você e sua família. Obrigada pelo carinho desse ano todo. Que vocês estão me acompanhando. Me apoiando aqui no canal. Obrigada mesmo de coração. Que Deus abençoe todas vocês. Um beijo no coração de cada uma. Você que é novo por aqui, se inscreva no canal pra ficar por dentro das novidades. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.